Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2017. Em tempos difíceis sonhamos com mudança, e na mudança nos preenchemos de fé. Fé no futuro, fé nas pessoas, e particularmente fé na força dessa geração. A juventude nos faz crer que tempos novos são possíveis. Se ela é nossa esperança, também cabe a cada um de nós que acreditamos nisso assumir o compromisso de cuidar bem dessa geração para que essa esperança não sucumba perante intempéries. É com profunda tristeza, mas também firmando e reafirmando o carinho e a responsabilidade com os jovens estudantes da rede pública de ensino que nos são confiados, que comunicam o adiamento da edição 2017 do Parlamento Juvenil, prevista para ocorrer do dia 26 de novembro a 2 de dezembro. A difícil decisão do adiamento leva em consideração dois pontos. Um, a instabilidade política vivida na Alerje, com a acentuação da grave crise financeira e ética que vive o Estado do Rio de Janeiro. Aliado, ponto dois, a problemas averiguados pelos setores da Alerje, responsáveis pela licitação das empresas que viabilizariam a realização da semana. O primeiro, portanto, visa a própria segurança dos jovens e a possibilidade de uma experiência plena no legislativo. Desejamos que os jovens possam conviver em um legislativo livre das amarras presentes que confundem o valor histórico das instituições e provocam nebulosidade à democracia. Por prudência, analisamos que vivemos momento contrário para atingir esse objetivo. O segundo embaraço advém do comprometimento do procedimento licitatório que tem por objeto a contratação da logística necessária à realização do evento, no qual os órgãos técnicos desta Casa identificaram, em um primeiro momento, conduta por parte de alguns licitantes atentatório ao caro princípio da isonomia, com efetivo prejuízo à competitividade do certame, que resultou na declaração de sua nulidade. Procedeu-se, então, a uma segunda disputa, que resultou em um incremento do preço na ordem de R$ 81 mil, atribuído, em princípio, ao pouco espaço do tempo entre a licitação e a realização do evento. Comunico ainda que a administração desta Casa já adotou os procedimentos necessários à apuração das responsabilidades. Como coordenação, nos angustiamos com a burocracia, mas entendemos sua necessidade para manter condizente nossas práticas políticas. Assim, como diversos setores da LERJ, temos nesse projeto o momento mais bonito e esperado do ano, o que nos deixa tristes com esse forçoso, porém prudente, adiamento. Trabalhamos com afinco e carinho o ano inteiro. Esperamos que os pais dos parlamentares juvenis e profissionais parceiros da Secretaria de Estado de Educação, os professores especialmente, possam entender a necessidade do adiamento. Mas, acima de tudo, peço a compreensão dos parlamentares juvenis, que são os que agora me dirijo diretamente. Júlia Castelo Branco, João Vitor, Giovana, Talita, Douglas Henrique Hartzman, Douglas Henrique Soares, Odilon, Débora Costa, Tamires Galax, Abraão, Rafael Machado, Cailane, Carlos, Ellen Miranda da Silva, Hélder Vitória, Ana Clara, Júlia Sanarelli, Maria Carolina do Nascimento, Leonardo, Matheus Guedes, Yuri, Heitor, Gabriel Costa, Larissa Alessa, Carlos Magno, Júlia Rodrigues, Emanuele, Alan Berger, Alana, Gabriel Bergone, Matheus de Jesus, Alexandre Campelo, Mel, Marcele, Larissa Westphal, Ludmila, Júlia Leslie, Hugo, Marcele Neiva, Cláudio Vitor, Thaís Martins, Jéssica, Márcio Fernando, Matheus Duarte, Matheus Vinícius, Ériclis, André Vinícius, Talita, Rebeca, Maria Eduarda Vieira, Arthur José, Lucas Rodrigues, Brian, Caio Gonçalves, Thaísa, Eixla, Matheus Macedo, Diego, Natasha, Breno, Eduardo Lourenço, Maria Eduarda Dias, Cassiane, Gregori, Rian, Beatriz Gomes, Joyce, Pedro Murilo, Danilo, Maria Eduarda Gomes, Ian Souza, Sandriele, Carlos Gustavo, Agatha, Brenda, Gabriele Costa, Jonathan Costa, Carlos Alexandre, Jailer, Bernardo Ertal, Giovanna, Alexandre Nascimento, Gabriele Bastos, Samuel Pinto, João Felipe Viana, Pedro Venturini, André Lucas, Leohane, Tatiane, Lavinha, Pedro Aldo e Laiane. Nossa ansiedade por recebê-los era tão grande quanto a de vocês para vivenciar essa semana mágica. Não a perderemos. Acumularemos mais sonhos e determinação para provar que a força dessa geração é que refundará o Estado do Rio de Janeiro. Quero dividir com vocês a emoção e a transformação que traz esse que é o maior projeto de política pública voltado para a juventude fluminense. Vocês continuam sendo os donos desse projeto e é por vocês que ele existe cada ano mais forte. Vocês, vindos de cada um dos nossos municípios, fazem um grande encontro desse rio que precisa e vai se reencontrar, com sotaques, jeitos e modas diferentes, mas mesmo múltiplos, singulares no sonho e na missão. Os mandatos de cada eleito estão assegurados e a excepcionalidade garante os direitos a todos, independentemente da idade e série a circursar em 2018, uma vez que aproveito para informar o novo período de realização do Parlamento de Venil 2017, março de 2018. A data precisa da realização será informada assim que for publicado o calendário letivo de 2018. Casos específicos serão resolvidos com a particularidade que merecem. Qualquer dúvida também poderá ser dirimida com a coordenação do projeto que está preparada para tal. Também aproveito para informar que o concurso da bandeira do Parlamento de Venil manterá o prazo de 24 de novembro para votação pública online, no entanto, alterando-se a última etapa da seleção da bandeira, a escolha pelos parlamentares venis, para o primeiro dia de realização do evento e a data de premiação dos vencedores do concurso, para a solenidade de encerramento do mesmo, portanto, março de 2018, ocasião em que será lançada a campanha da edição do Parlamento de Venil 2018. Pedimos desculpas pelo adiamento, mas dividimos mais uma vez que é repleta de amor, responsabilidade e carinho essa decisão. Peço que, assim como eu, parlamentares juvenis, mantenham o ânimo, a energia e o sonho de fazer a diferença, pois vocês são a força dessa geração e nela depositamos fé e grandes esperanças. Seguimos juntos e, nesse tempo, ampliaremos ainda mais nossos sentimentos e empatias. Quero agradecer a todos os departamentos dessa casa, em especial a comunicação, a informática, a segurança, a direção-geral da LERJ, a todos que se empenharam também nas salas de comissões, a minha equipe do gabinete, por todo o esforço e toda a dificuldade que tivemos em tomar a decisão de adiar a edição deste ano do Parlamento de Venil. Mas, como disse no comunicado que escrevi eu mesmo, acho que é prudente e que nós queremos dividir com esses jovens não só a esperança que temos em refundação do Estado do Rio de Janeiro, mas, acima de tudo, oferecer a eles um ambiente que não seja esse que nós vivemos nesse momento de total instabilidade, mas um ambiente propício para demonstrar que o Rio de Janeiro tem jeito e que o Rio de Janeiro vai superar esse triste momento da sua história. Obrigado, senhora presidenta.